Aperta no momento da definição nos pênaltis. É o único enfrentamento que termina na decisão por pênaltis nessa quarta fase da Copa do Brasil. E agora há uma pequena migração de torcedores aqui no estádio, né? Já que o gol utilizado para as cobranças dos pênaltis será aqui à esquerda. Muita gente já estava ali atrás do gol. Quem não está, muitas pessoas que não estavam ali atrás do gol começam a migrar. Fazer um pequeno deslocamento ali para trás do gol. Camilo, o primeiro a bater. O Inter inicia as cobranças com o goleiro Kaique no centro do gol, saltitando, batendo as luvas. Camilo vai para a bola, autorizado, bateu Camilo. Gol do Internacional. Camilo. Soltou o que é esse aí, demarra o Camilo. Ele que entrou já na parte final do jogo no lugar do Alessandro. Ele bateu bem lá no cantinho. Moreno. Cobrança precisa, bem no cantinho. Diga. Conversei com o Mancini aqui, ele disse que os jogadores são Denilson, o Nixon, o Correa, o Neilton. Só vou confirmar o outro aqui. O primeiro a bater o Denilson. Toma a distância, Marcelo Lomba. O goleiro colorado. Vai indicando ali, olha, vai bater aqui, ó. Ponto esquerdo. Cada goleiro tem a sua estratégia, né, para tentar desestabilizar o batedor. Denilson autorizado. Vai para a primeira cobrança para o Vitória. Vai devagarinho. Denilson, pé na direita, bateu. Gol do Vitória. Rasteiro e quase que o Lomba pegou, hein. De novo a cobrança do Denilson. Passou por baixo do Marcelo Lomba. Comparando as duas primeiras cobranças. O Camilo bateu muito bem no canto, indefensável, né, Cacelucci. E o Denilson correu mais riscos. E essa o Lomba chegou a tocar nela. Ela muda, inclusive, a direção. Entra mais no cantinho. A chuva também pode atrapalhar, né, Moreno? Pode escorregar da mão do goleiro. Pode o jogador escorregar na cobrança. Trama no barradão. E agora é o Nico Lopes que vai para a cobrança. Autorizado, Uruguai. Nico Lopes defendeu o Kaique. Nico Lopes bateu. Bateu mal demais. E o Kaique fez a defesa. Com o joelho ali, né, com as pernas. Bateu mal o pênalti do Nico Lopes Batista. É, bateu mal. Bateu no meio do gol, embaixo. Com as pernas ainda teve recuperação o Kaique. E agora vai o Nixon. Ajeitando o Nixon. Jogadores do Vitória ali abraçados. Da mesma forma estão os jogadores do Internacional, né. É quase uma praxe, né, no futebol. Os jogadores ficarem abraçados lá no meio do campo. Marcelo Lomba. O goleiro colorado. Nixon. O batedor do Vitória. Para tentar converter e confirmar a vantagem. Partiu para a bola. Nixon bateu. Lomba. Defendeu o goleiro do Internacional. Também desperdiço o Vitória. A segunda cobrança. Tá tudo igual. Duas cobranças para cada lado. Um gol marcado. E cada goleiro fazendo uma defesa. Esperou até o último instante. Não definiu um canto Lomba. E complicou a vida do Nixon, né, Batista. É, exato. E agora o Lomba também esperou até o último momento, né. Mas aquilo que nós falávamos antes de iniciar os pênaltis, né, Moreno. Cada um escolhe um canto. Não tem como mudar na última hora. E tem que dar sorte, de repente, de goleiro escolher o seu canto. O batedor tem que dar sorte de goleiro escolher o canto contrário. E agora vai o Gabriel Dias. Não tomou muita distância. Gabriel Dias para bater. Kaique! De novo! Sai colamorando. Bate no peito. Kaique Santos para fazer a defesa. Pega o segundo pênalti. E agora ele ataca a bola, né. Cobrança do Gabriel Dias. E cai certinho ali o Kaique. Para fazer a defesa, Castelucci. Mais uma vez o Kaique vai no canto certo, né. A cobrança é relativamente no meio. Só que ele tem tempo de defender a bola, né. Ele não pula escolhendo se vai cair rasteira, se vai cair meia altura. Ele vai para o canto. Enquanto ele está caindo, ele consegue fazer a defesa. A chuva deu uma parada. O William Correa ajeita. E o Loma sempre chega perto ali e fala alguma coisa. E vai lá para o centro do gol. Três cobranças do Internacional, um gol. Vai para a terceira cobrança. O Vitória. Vai o William Correa para tentar ficar à frente aí na série. Partiu para a bola o William Correa. Gol do Vitória. E agora está na frente. Faz dois a um. Faltando ainda duas cobranças para cada lado. A cobrança perfeita agora, Batista. É, é onde ele botou essa bola. Não sabia se eu falava do meio do poste ali para cima, né. Porque o goleiro se estica todo. Quando escolhe o canto. Para utilizar a sua envergadura. E vai embaixo. Igual como faz o London. Mas ali do meio para cima, dificilmente o goleiro consegue chegar. Muito bem batido. Forte e no alto. E vai agora o Fabiano para o Internacional. O grandalhão Kaique Santos abre os braços. 1,98m de altura. Já perdeu dois pênaltis. Ele pressiona o Fabiano que vai para a cobrança. Uma bomba para o gol do Internacional. Pancada no meio do gol. Fabiano. Zé Welleson. Era o nome que faltava na lista depois do Zé Welleson. O Neilton Moreno. Muito bem. Interessante. São três jogadores que entraram no segundo tempo. Que cobram para o time do Vitória. Estão nessa lista. E o Zé Welleson. Na verdade o Zé Welleson entrou ainda no primeiro tempo. No lugar do Rodrigo Andrade que saiu machucado. Agora, Cacelucci. Que pancada do Fabiano no meio do gol. No meio do gol, né. A segunda melhor cobrança. A primeira foi a do William Correa na gaveta. Como o Batista falou. Essa foi a segunda. Cobrança de segurança e muito forte. Difícil o goleiro ficar parado para pegar uma bola dessa. Zé Welleson. Daquela compactada ali na grama. Colocou a bola. Parece que só tem um certo buraquinho ali, né. Na marca do pente. A bola agora deu uma mexidinha. O Zé Welleson foi lá. Foi lá para o ar. Qualquer detalhe faz diferença, né. E o Zé Welleson falou. A bola rolou. Deixa eu ajeitar de novo. Zé Welleson. Ele contra Marcelo Lomba. Vai partir para a bola. Para ainda deixar em vantagem o Vitória. Que só errou uma vez. O Inter já errou duas. Partiu para a bola. Zé Welleson. Bateu. Gol do Vitória. Quatro cobranças. Três gols. O Inter em quatro cobranças. Fez dois. O Vitória tem a vantagem. Três a dois. E o Internacional agora vai para a sua quinta cobrança. E não pode errar. Olha o Brancel Lomba. O Brancel Lomba. No cantinho direito ali, Castellucci. O Lomba ainda foi nela, né. Mas foi bem cobrado também na costura ali da rede lateral com a rede de fundo. Difícil para defender. Eu achei também que o Lomba, ele esperou, não esperou, pensando que talvez ele batesse no meio. Quando ele se atira, a gente vê que ele se atira em atraso. Vamos ver. Patrick não pode errar. Partiu para a bola. Patrick. Gol do Internacional. Dá sobrevida para o time gaúcho. E o Patrick agora vai passar toda a confiança lá para o Marcelo Lomba. Porque agora, se o Vitória converter, o Vitória estará nas oitavas de final da Copa do Brasil. Se o Lomba pegar, ou se a bola for para fora, enfim, se não converter o pênalti, agora o Neilton. Ele que vai para a cobrança. Aí nós vamos iniciar as chamadas cobranças alternadas, né. As cobranças são alternadas o tempo todo, né. Mas primeiro tem a série de cinco, aí depois começa um por um. Se um errar, o outro não converter, acaba. Já, já, para você tem Libertadores. Daqui a pouquinho, vem aí o Jader Rocha, o Lédio Carmona. Vem aí Emelec e o River Plate. Ela ajeitou ali o Neilton, ele que fez o gol no tempo normal, né. O gol do 1 a 0, que levou a disputa dos pênaltis. Veja só que ele fica de frente para a bola, né. Ele não tomou de um lado nem o outro. Talvez durante a corrida. Marcelo Lomba no centro do gol. Partiu para a bola, Neilton. Gol do Vitória. Nas oitavas de final da Copa do Brasil 2018. O Vitória repete 2004, quando eliminou o Internacional nas oitavas de final. Agora despacha o Internacional na quarta fase. E o Vitória vai para as oitavas de final. Os sorteios, os confrontos e amanhã dentro do Redação Esporte TV. Vitória avança na Copa do Brasil. E vem agora a Libertadores da América, Jader Rocha.